Bom dia, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Letita, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuação do vídeo de ontem, espero muito que vocês gostem do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, siga lá no Instagram, e não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pra mim. Primeiro vamos ir tomar o café da manhã, vou mostrar o banquete do café da manhã daqui do restaurante, porque tem bastante variedade. E depois vamos ir na cidade de Tokushima-ken, que é uma cidade muito famosa, porque tem o redemoinho de Naruto. A gente vai conhecer lá, espero muito que vocês gostem. Então vamos lá? 3, 2, 1, start! Oi, 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 oi. Agora vamos ter que tomar o café da manhã. Tomemato o café da manhã. Tomemato o café da manhã. Ustashí. Tomemato o café da manhã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele é o barco maior, então... Ah, dá pra ver melhor, né? De cima. E esse aqui já é um barco menor. O redemoinho fica aqui, assim. Fica embaixo, né? Nessa ponte tem uma passarela. Que dá pra você ver também o redemoinho de Naruto. Só que você também tem que pagar pra entrar nessa passarela. Só que diz que tem um piso no chão que você vê os barcos, o redemoinho. Vai ser nossa primeira vez. Eu estou super ansiosa. Nessa empresa aqui, ó, também vende bastante lembrancinhas. Olha que bonitinho. Tá 4.180. Cachorrinho. Diz que chama Masaru. 3.030. Olha que gracinha. Olha a corujinha. Ó, vamos nesse barco aqui, ó. Vou andar na luta. E aí, Lenkão. É o primeiro, né? O Kaique está morrendo de medo. É, é reservado só pra nós. Só que não. Aqui dentro tá tão quentinho, mas fora tá tão frio. O barco já está partido. O barco já está partido. São 30 minutos de passeio. Tem muitas empresas que oferecem esse tipo de passeio. Até o redemoinho de Garuda. Então, nesse barco mesmo, tem pouca gente. Cada vez que pouca gente. Só tem a gente. E mais um grupo de chineses. Acho que estamos com eles. Olha, olha aqui o redemoinho aqui, ó. Olha, olha. Olha, olha aqui o que lá. Olha, olha que legal. Dizem que o tamanho do redemoinho muda conforme a intensidade da maré. Mas dizem que a melhor época para se ver a redemoinha é no verão. Olha que legal. Diz que essas redemoinhas não são perigosas para os barcos. Mas hoje ainda está calmo a maré. Lá em cima tem gente. Estou ficando um barco. Olha, o banheiro é super cheiroso. Olha, tem até ar-condicionado. Está bem quente lá dentro. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Foi legal. Não é? O tempo também foi legal. Acho que não é寒. É, o seu tempo ainda está bom. O valor do ingresso do barco adulto custa R$1.800 cada um. E criança não tem. Mas o meu caçula não precisou pagar. E acho que foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom poder conhecer o redemoinho de Naruto. Acho que quem tiver a oportunidade, venha conhecer. Tem muitas empresas que oferecem esse tipo de passeio. Tem cruzeiros que são uma plataforma de dois andares e uma plataforma de um andar. Eu acho que esse de um andar, talvez o barco mexa muito mais, né? Com a maré. Mas o que a gente foi, que é o Wonder of Naruto, o barco tem uma estabilidade. Então, como o barco não balança, então não deixa a gente enjoar. Valeu muito a pena e eu indico esse passeio para todos vocês que moram aqui no Japão. Porque é uma experiência única, né? E como em Tokushima não tem nada para se fazer, a gente veio aqui e viu aquele moinho pela passarela. Que é a que eu mostrei para vocês quando a gente estava lá no barco. Ali em cima é a ponte e aí embaixo tem essa passarela. Aqui tem a ponte em cima. Essa passarela faz um pouco de parte, né? Por causa da saca, do caminhão. Aí é trem e pouquinho. Essa ponte é bem linda, é longa. Agora não é horário de pico, então nas redes de manhã está bem fraquinho. Nossa, que medo. Passarela está... Elas são bastante. Eu sou metrosa, assim, de natureza. Então, assim, a sensação é, assim, sei lá. Imagina você cair, sabe? Fico preocupada. Olha, tem... Como fala isso aqui? Esqueci como fala em português. É aquele mesmo parque, ó, que a gente foi. Dó. E, tipo, sa, ima-kara an-kori cairo o oco, tomando soto in-doi, né? Sotchi, mas sotchi, cangaita, vence do dacoa, matou. Você que tá pensando agora na caminhada de ir embora, porque tem uma boa caminhada também aqui. Agora são 11h20, então o pico da Rede Moinha tá bem fraco. A maré não tá forte, né? Mas vai ser legal ter vindo até aqui. Ver a passarela também, né? Porque a vista é outra. E agora vamos ir almoçar em um yakiniko que você assa a carne em cima do telhado. É bem legal, é diferente. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, ó, dá até pra se ver assim o redemoinho. Mas, infelizmente, não deu pra ver. Olha o desenho do Naruto. Ah, é aqui, ó. Quando é o pico. Olha ali, que legal. Ó, sugo! Ó, sugo! Ah, vendo por outro ângulo, pela TV, ó. Ó, quando é o pico do redemoinho, é assim, ó. Legal. Aqui na placa tá dando a informação dos picos do redemoinho. Das duas às quatro, é Nami. E das nove às dez e quarenta, fraco. Nesse restaurante aqui em Nipa, a gente pode fazer algum desenho no telhado. Ó, de vinte e três centímetros, custa mil e oitocentos. Aí dá mais ou menos sessenta minutos. Se não quiser, assim, trinta centímetros, dois centímetros. Aí depois eles enviam pra casa. Demorou uns dois meses pra ficar pronto. Tchau, tchau. Ano passado a gente fez diferente. Então esse ano resolvemos escrever em português, mamãe, papai. O ano, né, 2020. Custa três mil e quentos esse. Olha que legal, isso aqui é telhado. Ela passou óleo aqui. Aí é só assar a carne. Embaixo é carvão. Esse aqui também é telhado. A carne de porco, costava de porco, né? Olha que legal. A parede também, ó. Tudo detalhado. A cebola de albatimia é muito famosa. Diz que é mais doce. Não faz chorar, né? Vem o arroz, sopa e cebola de albatimia. Essa é a celga. Vem, dê, 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 dê. Vem, dê, 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 dê. Vem, dê, 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 dê. E essa água tá tão gostosa, tá gostoso né, tá gostoso vale a temperatura dentro da água e a temperatura ambiente daqui de fora eles se casam sabe tem uma combinação perfeita porque você não fica nem com frio e nem com calor agora eu vou mostrar pra vocês a área do Onsen que é a parte não privada né, a parte pública, onde que todo mundo entra junto, mas é separada, a parte masculina do feminino, só que todo mundo fica numa, não dá pra aqui, mas aqui é a piscina Aqui é a parte do Onsen, aí tem os armários, tem a cesta pra colocar a roupa, tem um lugar de descanso, tem esse lugar pra trocar o bebê, tem as toalhas, ó, pra bebê, tem toalha à vontade Aqui são os cremes, tudo que você pode usar à vontade também Secador, pra gente se arrumar Olha a de agudir Aqui ó Aqui ó É a parte externa Ai tá escuro, não vai dar pra ver, mas Aqui já é público, é o Onsen público Também dá pra ver, apreciar a paisagem Olha, aqui é a hora da sauna também A sauna Tá quente né Oi, já é outro dia, eu vim finalizar o vídeo aqui, mas primeiramente eu queria pedir desculpas, porque eu tava editando o vídeo e eu percebi que ficou uns cortes meio que brutos, porque ficou faltando eu dialogar mais com vocês, então me desculpem Eu prometo que eu vou melhorar cada vez mais, pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês Mas é que assim, eu sou super tímida, eu pareço um bicho do mato, sabe? Que nem na parte do café da manhã mesmo, eu praticamente não falei nada Porque tinha gente me olhando, eu tava com muita vergonha, ainda preciso de prática pra gravar em público E eu queria pedir desculpas também pela gravação da parte interna do hotel, onde eu mostro um Onsen público né, que é o coletivo Mas é porque eu tenho tatuagem no corpo, tenho na costela, tenho na perna, no pé E eu acredito que lá não pode entrar pessoas com tatuagem E por mais que eu ficasse de toalha, a minha perna fica visível Então eu entrei correndo, gravei rapidinho mesmo, porque eu fiquei morrendo de medo que alguém entrasse Ainda mais eu com uma câmera na mão né, eu até fiquei na dúvida se eu ia deixar essa parte do vídeo Porque não ficou uma gravação boa, até quando saiu lá fora tava super escuro, não dava pra ver quase nada Mas eu resolvi deixar, porque não são todos os quartos que tem um Onsen privado Como o quarto que a gente ficou hospedado Então os quartos que não tem um Onsen privado, todo mundo toma banho junto lá, naquela parte que eu mostrei pra vocês Vou falar sobre o valor da diária do quarto que a gente ficou, onde tem um Onsen privado Porque eu não tenho conhecimento dos quartos que não tem um Onsen E assim, o valor faria muito por causa da época, que nem o inverno mesmo Ele é um pouquinho mais caro Se for ficar hospedado no final de semana, sábado e domingo Tem um acréscimo de 5 mil ienes A gente foi esse mês mesmo, em janeiro E eu acredito que o valor da diária seja 34 mil ienes E o valor da diária é por pessoa E no nosso caso ficou 37 mil ienes Por causa que a gente quis a refeição de Baiacu Então tinha que pagar 3 mil ienes também por pessoa E o valor do meu filho de 9 anos foi de 23 mil ienes E do meu menor, que tem um Onsen em 7 meses, ficou 1.500 ienes E os quartos comuns, onde não tem um Onsen Eu acredito que seja mais barato Como eu disse, a maioria dos Onsen públicos Não é permitida a entrada de pessoas com tatuagem É até por isso que a gente sempre fica no quarto privado mesmo Então é isso, eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada por ter assistido até o final E não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pra mim E nem se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito E não esqueça de me seguir lá no Instagram Arrobaticeizem Que assim eu vou poder conhecer vocês melhores Vocês a mim E assim a gente criou uma amizade Então até o próximo vídeo Matané Tchau 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 Tchau, tchau.